Estamos aqui no Bom Dia Espírito Santo, após o resultado das urnas, perguntar aqui para o delegado Lourenço Pasolini como se sente após sua derrota eleitoral. Roubado. Tivemos uma campanha, um debate, dormi, acordei e o candidato José Costa já estava eleito. Não entendi. Não entendi bulufa de nada. Foi igual nas eleições do Lula. Bolsonaro na frente, multidão, maioria. Nem nas urnas deu o que ele perdeu. Não entendi nada. Foi roubado. Foi roubado na calada da noite. Mas como que você fala dessa suposta fraude eleitoral? A partir dos trabalhadores. Explica, não. Explica como que você acha que deve ter sido feito. Foi dormir. Enquanto eu estava dormindo, o ladrão roubou. E ganhou. Lá vai mais quatro no poder. Mas você acompanhou o resultado dos votos apurados? Estava dormindo. Como é que quem está dormindo acompanha o resultado de eleição diurna?